Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 4 de julho. O Governo do Estado realiza nesta segunda-feira, dia 4 de julho, uma operação de fiscalização em postos de combustíveis para apurar se os preços dos produtos foram reduzidos nas bombas após diminuição do ICMS de 32% para 18%, anunciado pelo Governador Cláudio Castro na última sexta-feira. A operação é uma ação do PROCON Estadual e da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, Secretaria Estadual de Fazenda, com apoio das secretarias da Casa Civil e de Desenvolvimento Econômico, além do Comando de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, das Delegacias do Consumidor e de Defesa dos Serviços Delegados, da Polícia Civil e também da Agência Nacional de Petróleo. As equipes fiscalizaram estabelecimentos nas regiões metropolitana, dos Lagos, Serrana, Norte Fluminense e Costa Verde. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio retoma a partir desta segunda-feira, dia 4, mais 15 linhas de ônibus na capital fluminense para suprir áreas que não estavam cobertas pelas linhas existentes. Com a retomada desses serviços, serão 37 linhas a mais operando na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgou o edital para o processo seletivo simplificado para a seleção de candidatos à contratação temporária e formação de cadastro de reserva, a fim de atender às demandas da secretaria em seus equipamentos nos quatro distritos da cidade. As oportunidades são para intérprete de assistente de serviços e atendente de cadastro. A policial militar Railane Oliveira de Melo, de 30 anos, acusada de matar a irmã Raina Melo, de 23, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, usou a própria arma da corporação no crime. A informação é do companheiro da acusada, que também é policial militar, Leonardo de Paiva Barbosa, que depois, na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Além de testemunhar o homicídio, ele deu ordem de prisão para a própria esposa. Na audiência de custódia, que aconteceu neste último domingo, a Justiça decretou a prisão preventiva de Railane. Ela está presa no Batalhão Especial Prisional, no bairro do Fonseca, em Niterói. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima semana a todos e até a próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri